Olha, a promoção está no ar. Você já pode mandar seus vídeos, já estou recebendo uma maravilha no 999-19-108, 999-19-108. Hoje eu vou passar apenas um vídeo. A partir de amanhã a gente papoca todos, né? Na sexta-feira eu vou sortear ingressos para a torcida do Confiança e domingo para a Arena Batistão. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Isso, esse é o vídeo da nossa gratidão à TV Dragão, que é a TV do Confiança.